Lava minha roupa Falar pra você, só sei me fuder Não sei porque eu casei, porque eu virei Empregada, empregada, empregada Eu preciso dela, pra limpar a privada Passar pano na janela, cozinha, passar roupa E lavar minhas cuecas, me bota meu fogão Vai pro tanque não ramela, ramela Já fiz um pudim, limpei armarim Passei seu ternim, tá engomadim Pra ver se ganha em carim Vê se deixa de abusar de mim Lava minha roupa Chego do trabalho, quero que a janta esteja pronta Quero ver o brilho que cê deixa nessa louça Louça Lava minha roupa Lava minha roupa Chego do trabalho, quero que a janta esteja pronta Quero ver o brilho que cê deixa nessa louça Louça Lava minha roupa Não adianta ser perfeita, tenho que ser passadeira, lavadeira, cozinheira E ainda haria fogão, já passei na feira, carreguei sacola cheia Tem batata, tem cereja, não vai faltar nada nessa mesa A conheci lá na cadeia, era prima de uma feira E a quinta e a sexta, levar junto sobremesa mais e mais Tirei ela dessa vida, virei ela duas vezes Hoje minha mamita é lá quem fala E vou falar pra você, só sei me fuder Eu sei porque eu casei, porque eu virei Empregada, empregada, empregada E vou falar pra você, só sei me fuder Eu sei porque eu casei Empregada, empregada, empregada Lava minha roupa, chego do trabalho, quero que a janta esteja pronta Quero ver o brilho que você deixa nessa louça, louça Lava minha roupa, lava minha roupa Chego do trabalho, quero que a janta esteja pronta Quero ver o brilho que você deixa nessa louça, louça Lava minha roupa